Fala galerinha topzera da galáxia, a tia Alexandra na área para mais um vídeo topzera da galáxia É isso aí gente, você sabe que tudo aqui é top, então vem ser top, vem ser da família G Como você pode se tornar família G? É muito fácil, se inscreve chuchu, deixa o seu isa like E compartilha o canal, porque nós temos vídeos novos todos os dias E se você compartilhar para o seu amigo, sua amiga, a galera da escola e mais a galera do grupo do não sei o que Do curso, sei lá das contas, e você vai compartilhando, eles vão se inscrevendo, o outro se inscreve, o outro compartilha Assim vai, quando vê a gente formou uma família grandona, gigantesca Olha, a tia Alexandra está aqui porque eu vou reagir a essa nova atualização Eu acabei de atualizar o meu jogo, eu não entrei ainda, eu estou aqui para testar junto com vocês Para curtir, para ver em primeira mão, e será que eu vou fazer cara de uau? Não sei gente, mas eu estou aqui para testar, para reagir Então vamos lá, a atualização é de negócio de bebê, né? Bebezinho, bebezinho, uau, chuchu A gente vai aqui, ó, no guarda roupinha, que é aqui que fica as poses, tá? Você clica ali, aí o que nós temos aqui? Nós temos o cabeção, olha isso Deixa eu botar Ai, já estou com cara de uau, gente, não tem como não ficar Olha, o corpo está normal, mas a cabeça está do tamanho do universo, da galáxia Tá muito uau, olha, até está difícil para pular, hein? Eu estou sentindo que a menina está sofrendo com esse cabeção para pular Que má que ficou engraçado, ficou Que ficou maneiro, ficou Gente, adorei Já estou surpresa, já estou chocada, chocante No sentido de uau, tá? Muito uau Agora vamos na pose do bebezinho, que eu estou muito curiosa para testar esse bebezinho Ah, meu Deus, para todo o Brasil Quando você põe o bebê para andar, ele engatinha Vamos fazer em câmera lenta, peraí Olha a câmera lenta Olha a coisa bonitinha Gente, peraí que eu estou reparando uma coisa que eu acho que ninguém na vida deve ter reparado Deixa eu botar devagar, peraí Deixa eu virar Olha, quando ela vai engatinhando, o pé vira para dentro Ele vai para fora, depois vai para dentro Gente, esse pé de elástico Eu acho que eu fui a primeira a comentar isso A primeira a descobrir A primeira a observar essa observação observatória Gente, eu estou muito poética também Olha esse pé, ele vai para fora, ele vai para dentro Vai fora, vai fora, vai dentro E deixa eu acelerar o engatinhamento Vamos lá, tia Alexandra, acelera Corre menina Corre que o bicho papão vai te pegar Olha, quando você entra aqui na faixa de pedestre Parece um algodão doce Olha, você afunda, parece nuvem Tá vendo? Olha lá, a parte do pezinho, da perninha Tudo afundinha Afunda, afundinha Eu inventando palavras, gente Ah, que coisa mais linda Já estou encantada, já estou amando Já apaixonei por essa pose Agora tem dois novos acessórios Você acessa a mochila aqui E tem mais outro troço que não está na mochila, hein Deixa eu procurar Eu sou mestre em não achar, gente Eu fico perdida com essa mochila Aqui, mamadeira Bota a tia Alexandra para mamar Para ela não levantar o cabeção, não? Levanta a cabeça, tia Alexandra Vai engasgar aí, o leite não vai sair Gente, não tinha que... Eu estou com defeito? Será ou é assim que mama? Não era para estar levantando essa mamadeira Para o leite descer? Tia Alexandra, você não sabe nem mamar Você não lembra que você já foi criança? Você já foi uma bebezinha? Meu Deus, levanta essa mamadeira Meu Deus Ai, gente Ai, estou muito uau Agora deixa eu pegar o chocalho Chocalho, chocalhinho, chocalhão Oh, oh Eu acabei de inventar essa música Oh, oh Olha, nada a ver, nada a ver com a minha rima Gente, olha o chocalho Ele sacode e sai uns raios Isso mesmo Um raio Cheio de raio Dois raios, três raios Muitos raios assim Coisa linda Vamos andando com o chocalho Olha lá Ele vai sacudindo no chão Soltando raio Ai, coisa linda Nossa, gente Merece muito isso Like, hein Pelo amor de Deus Estou fazendo um vídeo aqui Caprichado para vocês Agora, onde que eu pego? Ah, na máscara Você vai no guarda-roupa E você vai como se você fosse trocar uma máscara Colocar a máscara na cara Sabe? Ai você acha a chupeta Ah, meu Deus Ah, vou morder essa menina Chocalho e de chupeta Mas chupeta não faz nenhum efeito não? Acho que não, né? E se eu pegar a mamadeira com a chupeta? Ela vai mamar em cima do chupeta? Pera aí Que eu vou testar Eu sou dessas Eu sou curiosa Eu sou futriqueira E eu não dou mole, não Eu sou mesmo assim Eu não sábio Eu sou assim Eu só sei que eu nada sei Ah, peguei chupeta de novo Ou mais inteligente demais, hein? Pelo amor de Deus Vamos lá Cadê? 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 Eles ficam mais para o final Que é mamadeira Vou botar ela para mamar com o bico na boca Deixa eu ver, vai dar certo? Não estou entendendo por que ela está mamando de cabeça baixada Não entendi Não sei se é um defeito meu Ou se realmente é assim Não sei Agora o que eu vou fazer? Para de mamar Olha a foto Eu sei que a foto não funciona Olha isso Você tenta fazer a foto E você Olha o que que acontece O que que sai Não funciona Que dó Porque ela é muito bebezinha Deixa eu ver se eu virar assim Gente, só sai um pedaço Meu Deus Como é que eu vou registrar uma foto Relembrando a minha infância? Tem que fazer de algum jeito Gente, deixa eu ficar fazendo assim Blá, blá Alguma coisa vai ter que funcionar BK Por favor, libera a foto da gente bebezinha Porque isso precisa ser registrado Eu não posso deixar de registrar um momento desse Eu só dá para pintar a tela Meu pai do céu Deixa eu pintar Ai meu Deus Ah, que dó E ela de chupetinha Coisa mais linda Agora vamos teleportar lá para aquela ilha Deixa eu ver onde que eu vou Gente, eu não sei onde tem caixa secreta Caixa surpresa Se alguém souber onde está a caixa Avisa para mim Porque eu sei que tem um painel Deixa eu mostrar o painel Gente, deixa eu ficar em pé Opa, estou no lado errado Na pista de voltar aqui Tem um painel que ele mostra O seguinte Deixa eu chegar nele Vamos beber Vamos beber Eu preciso, acho que eu vou pegar um carro Para eu ficar mais acelerada Aí Vai, vai, vai Aqui, ó Está vendo? Encontre uma caixa secreta todos os dias Então todo dia tem uma caixa para a gente achar Não sei como vai ser o breguete do sistema do funcionamento Mas eu sei que é assim Deixa eu pegar um carro Um bebê Gente Ai meu Deus Olha isso O bebê não aparece O bebê Ai que comédia Como que um bebê vai dirigir Se ele nem enxerga nada Meu Deus Eu sendo grande eu já faço cagada Imagina eu sendo um bebê Avô, meu amigo já pegou carona comigo aqui Vamos lá Eu quero ir nessa ilha aqui Onde tinha as coisas de Halloween O que eu sei é que Outro painel aqui de negócio de encontro E caixas secretas, hein Me coloca nos comentários aí A caixa secreta Onde que ela está Olha Eu sei que tem Esse breguete aqui Eu não sei o que que é Eu sei que tem três breguetes desse aqui Que eu já fiquei sabendo Será que aqui vai ser Uma outra ilha Um outro minigame O que que vai ser? Coloca aí pra mim Vamos ver aqui Nós temos essa casa aqui da Hello Kitty Casa Hamburgueria Deixa eu tentar entrar Amigo Ai Ué, como assim? Eu tirei o carro e Vim parar aqui? Não tô entendendo mais nada Ué, onde que eu tô? Meu Deus Tirei o carro e fui parar ali? Como pode? Cadê a casa, hamburgueria? Ali, tá do lado de lá Eu vou entrar aqui pra ver se tem algo diferente Nessa decoração Porque eu não tô sabendo como é que tá Pronto, entrei Aqui nós temos muitas mesas Com cadeiras, certo? Aqui é a bancada Onde você faz seu pedido Você pede aqui no monitor Eu quero isso Com isso Com mais aquilo Ok Pedido aceito Pedido feito Aqui você veste a roupinha Aqui você faz as receitinhas Que a gente, a Isadora, fez aqui no canal Um milhão de várias receitas Deixa eu ver se lá em cima tem algo diferente Porque eu sei que tem uma casa que tá toda coisada aqui Aqui não tem nada Nada diferente Deixa eu ver aqui Não Nada de novo Nada diferente Então bora pra outra casa da Hello Kitty Eu sei que na outra casa tem escultura Tem uns negócios assim bem coisados, tá? Uma coisa uau Mil vezes uau Uau ao quadrado Vamos lá Vamos sair da casa Bom, agora Essa casa aqui Só pode ser ela Porque tem duas casas aqui nessa ilha Vamos entrar Vamos lá Vai, vai Abre a porta Abre a porta Abre a porta, mariquinha Eu não abro, não Momento cantoria da Tia Alexandra Enquanto a porta não se abre Abre a cadabra Anda, anda, anda Abre Deixa eu entrar Carregando Eternamente carregando Vamos pecar Pera, geral Pera, geral Tem uma figurinha desbloqueada Deixa eu ver o que eu desbloqueei aqui O que será? Desbloque Não apertei certo Pera aí Vamos ver, vamos ver Meio caminho percorrido Percorre equivalente a 25 mil passos Com veículo Ah, com veículo Uau Tô amando jogar Agora o que acontece? Aqui Eu vou ter que botar minha ferradura Porque esses brinquedos aqui eu não sei fazer de bebezinho não Vamos lá Pronto Aqui nós temos uns tapetinhos que a pessoa P.K. usou como escada Aqui não precisa da ferradura não Aqui tá bem fácil Aqui nós temos o que? A gangorra da Hello Kitty Deixa eu chegar perto Ah, coisa fofa, gente E o mais legal é que se você não tiver ninguém pra brincar junto Você brinca sozinha Essa gangorra É tipo uma pracinha aqui, entendeu? Árvores muito verde E os brinquedinhos Agora Olha essa casa Pera aí, deixa eu me afastar Olha isso Olha que tudo Parece uma arquitetura da China Não sei Sabe? Um negócio assim Ficou muito coisado No sentido de coisa legal Coisa boa Aqui nós temos o ambiente do pet Um cantinho do pet ali E aqui nós temos uma sala de estar, né? Aconchegante Aqui é a biblioteca Você pega um livro Senta ali na concentração No silêncio, na paz E lê Aqui é uma sala de TV Muito bom Aqui nós temos outro ambiente Pra você ficar aquecido com a lareira E lendo o livro Nossa, a Hello Kitty é muito intelectual E aqui é a cozinha Muito importante porque Essa casa recebe muitas visitas Então tem que ter muito come E muito bebe Muitos comes e bebes Como é que faz pra ir pra lá? Onde que eu tô? Meu Deus, peraí Acabou? Ah não Peraí, acho que eu já fui É, a casa é isso Agora a gente sobe aqui, ó Vamos ver pra onde que eu vou Pra lugar nenhum Não sei Aqui tem o segundo andar Com os breguetes do sapo Nós temos uma sacada linda Que você faz aqui, ó Senta aqui na banheira E fica olhando o que? Uma linda piscina no seu quintal Coisa chique, gente Pouca coisa não É a coisa inteira toda Né? Toda, toda Aqui nós temos o que? Ambiente Pra você dormir Pra você jogar E pra você sonhar Né? Aqui também Tudo tem um pouco de game Tem leitura E tem descanso Do sono Muito fofo E aqui nós temos o que? Você lava as mãos Assistindo TV Toma banho Assistindo TV É coisa chique, gente Não é coisa pouca, não Ele faz um totô E um pipi ali Naquele campo Uns raios aqui Eu sei que tem Alguma coisa a mais Que nessa casa Mas eu acho que é Pro lado de fora Meu Deus, voltei Só porque eu não queria Bom, saindo aqui Deixa eu ver Eu sei que lá em cima Da casa tem mais coisas Eu só não sei Como é que sobe lá Pera aí Será que se eu voar daqui Eu consigo? Com essa ferradura? Opa Mais um pouco Ah, deu certo Com a ferradura aqui Ah, por isso que eu falo Eu sem ferradura Não sou nada Aqui nós temos o que? Hello Kitty flutuante Balões, confetes Né? E aqui, gente Eu sempre fico Cagando com essa câmera Ah, nós temos Um outro ambiente Ficou tipo Uma sacada Um lounge Sei lá como é que fala Poltronas Nichos, né? Tudo muito bem decorado Com bom gosto Cadeira mesmo Uns efeitos ali Uns negócios Nossa, gente Que coisa linda Deixa eu chegar aqui Pra ver aqui Aqui nós temos o que? Na visão das Nossa Muitas Nossa, gente Tem uns negócios de pula ali Deixa eu ver Onde que dá isso? Onde que isso chega? Lugar nenhum? Pula, pula E não sei Eu não sei fazer isso também Não vai adiantar pra mim Agora Tem mais coisa lá em cima, hein? Eu sei que lá em cima Pera aí Deixa eu aqui Aqui, ó Você desce aqui Uau Nossa, eu desci demais Aqui você tem Esse outro ambiente Será que esse ambiente Foi o que eu vim? Não Isso aqui é uma Ah, você fica aqui E você tem uma passagem secreta Pra sair Ah Adorei Agora você sai aqui Você entra onde? Na água, chuchu Você faz o que? Você nada Feliz Contente Tanto sol Tanto chuva Você Se for na chuva Você faz conta Que aqui é aquecido Se for no sol Você tá se refrescando Você usa a sua imaginação E faz o breguete A seu favor Gente, que piscina grande, hein? Que coisa Tem até aqui, ó Poltrona Se você cansar de nadar Se você cansar de nadar, chuchu Você senta aqui, ó E acabou Pronto Felicidade total na vida Não tem por que chorar E eu sei que, peraí Aqui tudo decorado com flores Ali tem uma outra poltrona Muitas flores Ah, gente Que coisa mais linda Tudo muito alinhado Tudo assim, sabe? Nossa Uau Coisa que eu não sei fazer Peraí Sobe aqui, tia Alexandre Sobe na escada aqui, mulher Aqui Aqui é um outro ambiente Que você pode ficar É, curtindo aqui Deixa eu ver se dá pra sentar aqui Dá pra sentar duas aí, amiga? Cabe nós pra amiga? Aí, dá duas pessoas Tá vendo? Você senta ali A amiga tá tomando água de coco dela De boa Na paz e amor Na felicidade E você nada aqui Né? E aqui Você tem um negócio que sobe Você vai lá no negócio Ah, já saquei Peraí Eu tô errada Não pode funcionar O negócio não funciona Se você tiver de ferradura Vou trocar minha ferradura Né? Agora eu vou botar Minha roupa normal Porque senão Eu não vou lá Eu percebi isso no parkour, tá? Percebi não A Isadora me contou Eu tava tentando Fazer aquele parkour Por que que não funcionou? Ai, meu Deus Ué Ai, Jesus Entendi O que é isso, gente? Aí Não Não funcionou Peraí Peraí Eu vou fazer de novo Peraí A que sabe aquele parkour Do Halloween Vamos lá Vai Oh, meu Deus Eu tava fazendo com a armadura Eu nunca tava conseguindo subir Mas a Isadora falou Não Você tira a ferradura E você funciona E funcionou Aqui nós temos um ambiente Pra você Ai, quase que eu caí Pra você relaxar também Deixa eu tentar fazer uma foto aqui Vamos ver Né, gente? Esse ambiente aqui Hello Kitty Total Acho que Assim Assim Deixa eu ver Assim tá bonito Ai, meu Deus Eu não consigo Para Deixa eu tirar o nome Pronto Muito bom Gente, tem muito lugar Deu erro? Ele fala que deu erro Mas ele vai Segue a IUNI Da Tia Alexandra Segue a IUNI Da Isadora Gonçalves Se você não segue Tá bom? Segue aí Se inscreve no canal Já fiz as fotos aqui Segue o canal Se inscreve no canal Isadora Gonçalves Se inscreve no canal Veia Topzera Se inscreve no canal Família Veja aqui Se inscreve nos três canais E acompanha os vídeos Que todos os dias Tem vídeo novo Em todos os canais Se você perder algum conteúdo Faz uma maratona Aproveita o final de semana Feriado E vai assistindo aí Aproveita Peraí Deixa eu pegar a chupeta Que eu achei a coisa mais linda Você vai lá na máscara Aqui, ó Peraí E aí você Aqui, ó Chupeta Muito bom Ela mama em cima da chupeta Meu Deus Olha como é que ela enfia a cabeça Olha Peraí, gente O que ela faz? Deixa eu virar a câmera Deixa eu ver Olha Uma madeira Ela enfia a cara lá embaixo Na terra Olha que menina doida Tira a chamba Olha que criança doida Ela afunda a cara Vai ralar a cara toda, menina Tira a cara do chão Misericórdia Tá vendo? Ela mama em cima da chupeta Eu só não consigo fazer uma foto Com ela assim Que dó Ela virando neném Não funciona, olha Que dó, gente Que dó Porque eu queria muito registrar sendo bebezinha Mas não funciona E o chucalho Cadê o chucalho? Deixa eu pegar o chucalho de novo Ele faz os raios da felicidade Os raios da bagunça Aqui, cadê, cadê? Aí Ó De chupeta Chacalhando chucalho Ah, gente Que maneiro, né? Então eu acho que eu visitei tudo Que tinha que ir pra visitar Mostrei tudo Tô como? Minha reação foi Uau Supimpa Extraordinária Topzera da galáxia Não tem como ser diferente Porque ficou a coisa mais linda Vou botar o neném pra andar Anda, neném Ralar o joelhinho Contar pra mamãe Que você machucou E ficou contente Música Tá parecendo o bicho papão Vai te pegar Deixa eu botar a menina pra dançar O bebezinho O bebezinho lindo, meu Deus Se tá em pé assim Deixa eu ver se dá pra fazer foto Não dá, gente Eu tô encucada com esse negócio da foto Olha lá Se eu fizer, olha como é que fica Um pedaço de gente Deixa eu descartar Então, galerinha Esse foi o vídeo Deixa eu voltar aqui Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido de montão Eu me amarrei Tô apaixonada nessa edição aqui Nova Nessa atualização nova E com certeza vocês também vão estar, né? Não deixa de deixar o like Não deixa de deixar Porque o seu like é muito importante Pra gente, YouTube Ver que você tá deixando o like Ele fala Pô, esse canal aqui é muito uau, hein? Vou recomendar ele pra mais gente, hein? E assim a gente cresce E se inscreve também, gente É de graça É fácil, é simples, é rápido Clica nesse botãozinho aí Que tá aí, ó Embaixo aí Clica no menino aí Se inscreve Pronto, acabou E compartilha Manda pro maior número de pessoas Eu te desafio Atenção, Chuchu Te desafio A mandar pro maior número de pessoas Que você conheça Na face da Terra Na galáxia No universo Pra todo mundo mesmo Geral Olha, gente O carro O carro tá sendo pilotado Por absolutamente ninguém Porque você não aparece Quando é bebê Olha lá Apareceu uma amiga grande ali, ó Tá vendo? A pilota A motorista É um bebê Cuidado, gente O bebê tá passando Eu vou esmagar todo mundo Peraí Deixa eu atropelar Peraí Meu Deus Olha os pets Socorro Olha a doida Dirigindo Sai da frente Olha só Então tá bom, gente Tá? Beijo, abraço e queijo Fui